Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre concurso público e o tema é gases medicinais. Então vamos lá direto à questão aqui. Diversos gases são utilizados em hospitais com aplicações específicas, seja para alimentação de equipamentos, seja para aplicações em setores específicos. Entre as alternativas abaixo, com relação aos gases medicinais utilizados em estabelecimentos assistenciais de saúde, assinale a alternativa correta. Letra A. O ar medicinal é obtido com a mistura de 15% a 21% de oxigênio com 79% a 85% de nitrogênio. Essa não é, não tem como. O ar tem que ter pelo menos 21% de oxigênio, então quando ele dá essa faixa de 15% a 21% mata essa resposta aqui como uma possível resposta correta. O argônio, por tratar-se de um gás nobre e inerte, pode ser utilizado principalmente para insuflamento das cavidades abdominais durante procedimentos cirúrgicos. É óbvio que seria um gás inerte, ele poderia ser utilizado, mas na verdade a gente não usa esse gás para insuflamento de cavidades abdominais, a gente usa mais comumente o gás carbônico. Então essa questão também está fora de questão. Letra C. O dióxido de carbono, CO2, pode ser utilizado para a produção de uma atmosfera próxima da fisiológica em mistura com oxigênio e nitrogênio, criando atmosferas aeróbicas e anaeróbicas e também para calibração de equipamentos de gasometria sanguínea. Enfim, o CO2 realmente é utilizado para tudo isso que ele está falando, para insuflamento de cavidades abdominais. Às vezes você faz uma cultura de um micro-organismo com atmosfera controlada, você não tem interesse em micro-organismo que tem afinidade pelo oxigênio. E a gente usa também para calibrar alguns equipamentos, como ele diz aqui, é o aparelho de gasometria arterial, a gente tem interesse em saber a pressão parcial de gás carbônico no sangue. Já vou dando a dica aí, é bom revisar o conceito de pressão parcial, senão você não vai conseguir entender como funciona um aparelho de gasometria arterial. Então, por enquanto, aqui está se mostrando essa questão, será correta. A questão D. O óxido nitroso é um gás que, quando inalado sob determinadas condições clínicas, apresenta a característica de ser um potente vasodilatador pulmonar e de não afetar a resistência vascular sistêmica. Portanto, é utilizado para o controle da hipertensão pulmonar. Pessoal, vocês têm que tomar cuidado com algumas questões, porque elas têm aqui um vocabulário mais voltado para a área assistencial, como, por exemplo, potente vasodilatador pulmonar, resistência vascular sistêmica, hipertensão pulmonar. Então, esses termos é importante que a gente entenda o que está associado a eles. Tem muita questão de engenharia voltada para isso, que facilita o nosso entendimento e aí facilita você eliminar as questões. Em verdade, essa questão também não é a correta, porque o óxido nitroso é utilizado no ambiente hospitalar exclusivamente para anestesia, para procedimento de anestesia respiratória. Você mistura o oxigênio com o óxido nitroso e proporciona ali o agente anestésico, seja ele qual for, isoflorano, alotano, cervoflorano, e faz a mistura que vai ser administrada pelo ventilador pulmonar, que é acoplado ao aparelho de anestesia, para induzir o paciente a um estado de anestesia que permita ele sofrer procedimento cirúrgico. Então, essa questão do óxido nitroso está muito bonita, bem formulada, mas ele pode levar o indivíduo a errar. Então, a questão certa é o dióxido de carbono. É interessante prestar atenção nas cores desses cilindros, que pode cair uma questão perguntando as cores. Então, vale a pena estudar um pouquinho mais o CO2. Então, é isso aí. Se você está gostando, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ajuda a aumentar a relevância do tema engenharia biomédica, engenharia clínica na rede. E isso é bom para todo mundo, para os pacientes, para os hospitais, para os fabricantes, para o pessoal da comercialização, de assuntos regulatórios, de ensino, pesquisa, enfim. Tudo isso é muito importante aumentar a relevância do tema da nossa área de trabalho para a comunidade em geral. Então, é isso aí. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E aí, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E aí, no mais, muito obrigado pelo seu tempo.